Salve galera, Douglas Panetinar com mais um vídeo aqui para o canal, desta vez um vídeo bem diferente aqui Decidi adquirir este controle para poder estar jogando o Last Day, tá? E gravar o vídeo fazendo o Inbox deste controle mostrando para vocês como que funciona, beleza? Tem algumas informações aqui na capa que ele funciona para Playstation 3, né? Na hora que ele foi comprar lá ele me passou as informações também Dá para ele te jogar no Android, no iOS ele falou que tem um iOS e não funciona muito bem Beleza? E até em jogos de computador O Twister Games 2019 também, ele utiliza este controle aqui Eu busquei auxiliar para ele, fui buscar algumas informações, falou que era bom Então decidi comprar este controle para melhorar as gameplays Vou mostrar para vocês como que funciona, beleza? É da Ipega, este controle aqui, aqui tem algumas informações Este é o modelo 90, PG-9099, tá? Tem algumas características aqui e tudo mais Então vamos abrir esta caixinha aqui Deixa só eu ver por onde Cadê? Ó, tem Certo Ó, deixa eu pegar um canivete aqui Ó, meu canivete está um pouquinho ruim, mas não tem problema, né? Deixa eu passar aqui, peraí Pronto Aqui também Peraí, acho que ele está com problema de fechar aqui Vamos ver agora, né? Aqui a capinha dele Deixa eu retirar aqui, peraí Aqui Certo, aqui está o controle Na caixinha não tem mais nada Deixa eu colocar ela de lado aqui Certo? Deixa ela aqui de lado E aqui temos E aqui temos o incrível controle Aí o Ipega Tá? Na caixa Ele vem com Com dois botões, né? Este Este outro aqui Pretinho Ele é removível, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Vamos remover aqui O controle da caixa Com cuidado Aí Certo Muito bonito mesmo Confortável Ó Emborrachado Aqui essas Mano, muito bom, tá? Bem confortável Mesmo Ter os analógicos aqui Isso aqui ele é removível Deixa eu remover aqui para vocês verem Tá vendo? Ó lá Tá, ele sai Aí dá para você jogar com ele assim mesmo Eu acredito que vai ser melhor assim Ou você colocar este outro aqui, né? Que veio ali, ó Deixa eu ver aqui Certo? Modelo traseira dele Mano, muito bom Até para fazer gameplay pelo computador, tá? Com PC Vou ver se eu faço as gameplay pelo PC Alguns jogos que você troue Eu consigo trazer, tá? Não é todos os botões que funcionam No jogo Aqui, beleza Ó Bem legal mesmo Designer Deixa eu ver se vocês estão Tá vendo bem, tá? Botão Select Start Home E vamos ver o que tem mais aqui Veio Peraí, deixa eu colocar ele no canto aqui Aqui veio Carregador USB Mais nada, tá? Só Só isso aqui mesmo Vou colocar Para cá Então o que? O carregador USB Também Para a gente poder estar Se o seu computador tiver O adaptador de É de Bluetooth Aí dá para você ligar o Bluetooth Senão você joga Via cabo, tá? Deixa eu deixar aqui de lado Aqui Manual Para caso você tiver alguma dúvida Deixa eu ver aí Certo? Vou colocar para cá E vamos ligar aqui Para a gente poder estar ligando, galera Vamos ativar ele Olha lá Ligou Muito bonito mesmo Ele acende as luzes Aí, mano Incrível Agora deixa eu pegar o celular aqui Vamos conectar o celular Certo? Deixa eu ligar o celular aqui Ele vai funcionar via Bluetooth Deixa eu colocar aqui o Bluetooth Ligar o Bluetooth Opa, peraí Não, não Opa Então apareceu Só apertar esses dois aqui Que ele liga O ROM E o X Vamos parear aqui com o dispositivo Olha lá Então já foi pareado aí com o dispositivo A gente pode ver que a gente já está Mexendo por aqui Esse botão aqui é de sair Agora o esquema É só se adaptar Peraí E rapaz Aí Consegui É só pegar o jeito Colocar aqui no Last Day Olha lá O A Ele entra no jogo Vamos ver Não são todas as teclas que funcionam Então vou esperar carregar o jogo E já volto com vocês Ó Ó Beleza Chegamos aqui no jogo Então ó Ó Pode ver que está funcionando A gente joga aqui pelo analógico Deixa eu ver Aqui não está funcionando Ele pega em vários jogos Tá galera Não é só o Last Day Então ele vai funcionar aí Melhor também em jogos de corrida Tá Então ó A gente consegue movimentar o personagem Na nossa base Atacar Vamos ver É esse aqui para atacar Aqui Ó Vamos ver os botões Esse daqui é para a gente pegar alguma coisa Tipo entrar no baú O B Fecha O Y É as bancadas Certo Fecha Cadê? Esse aqui não faz nada Ó Esse aqui é O botão ali da autocura Tá vendo? Esse aqui abre as mensagens Ó Não dá para fechar as mensagens Aí você tem que vir Aqui fechar Ok Quer ver? Aí Esse aqui Cadê? Ó Esse se agacha Esse aqui não faz nada De trás Botão de trás Aí ó Beleza Então não precisa configurar nada Ele já vem configurado Certo? E são essas aí É para a gente poder estar mexendo no baú Trocando de arma A gente tem que fazer através do celular Certo? Tem que pegar o esquema aí Para a gente poder estar trocando Aqui tem Ver baú Essas coisas aqui Tudo tem que fazer através do celular Saca? Aí você vai Aí você vai vendo aí como é que funciona Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou ver aqui como que joga Vou fazer um Uma gameplay com ele Aparentemente Aí ele é via bluetooth Tá galera? Que nem eu mostrei para vocês ali Ele é via bluetooth Não tem como a gente estar conectando o cabo Então bem legal aí A gente está jogando com ele Tá? Só pegar os esquemas aqui das coisas Que dá certo Tá? Atacar Muito bom Agacha E ataca Cadê? Ó lá Isso mesmo Abaixa E ataca Certo? Então bem legal aí Esse controle eu comprei lá na Lá na Santifigé Caso vocês morem por perto Eu deixo também o O nome da loja Não é fazendo propaganda não Mas caso vocês quiserem lá Eu paguei nele 150 reais Tá? Já foi mais barato Mas eu paguei aí 150 reais Beleza? Então esse comando aqui não tem né? Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam Um grande abraço E fui! E aí